Naquela casa afastada Que ela mora não tem nada Mas nos vasos da sacada Há saudades a sorrir Que ela mora não tem nada Mas nos vasos da sacada Há saudades a sorrir Saudades lembram a esperança Que nunca morre nem cansa Se viveu no coração E embora pesem no peito Sombras de amor já desfeito Sempre fica uma ilusão E embora pensem no peito Sombras de amor já desfeito Sempre fica uma ilusão E por isso mesmo que importa Que a miséria bate à porta Se a esperança entra a seguir E com o sol E com o sol da alvorada Nos canteiros da sacada Há saudades a sorrir E com o sol da alvorada Nos canteiros da sacada E há saudades a sorrir O sol da alvorada A sua saudades a sorrir E com o sol da alvorada E com o sol da alvorada